A mulher que foi curada sabe que ajudar outras mulheres a se curar é a melhor forma de conhecer a Deus. A mulher que curou suas feridas sabe que honrar o seu Criador é honrar o que ele mais ama, que são pessoas. A mulher que se curou sabe que não existe cura absoluta. Portanto, ela não descuida do seu corpo, nem das suas emoções e muito menos dos seus pensamentos. A mulher que se curou compartilha toda a sua sabedoria sem esperar que outras mulheres ou outras pessoas façam o mesmo. Porque ela sabe que sempre será recompensada, cem vezes mais, por despertar consciências. A mulher que se curou não tem mais necessidade de aprovação e nem tem necessidade de julgar ao próximo. Ela simplesmente vê uma oportunidade de crescimento em cada falha. A mulher curada sabe que o maior e melhor remédio é o amor incondicional que recebe de Deus. E que pode e deve transferir a todo ser humano com quem divide sua experiência aqui na Terra. A mulher que curou sabe que o seu corpo é formado de material celestial e por isso respeita esse corpo e tudo ao seu redor. A mulher que curou sabe que o seu ventre não é um lugar para abrigar dor. Ela sabe que é um lugar onde a vida é gerada e onde ela guarda o seu poder de criação e manifestação. A mulher que curou sabe que abençoar seu caminho e o de outras mulheres serve para atrair a abundância para a sua vida. Feliz dia das mulheres!